Câncer. Uma tensão no céu pode produzir uma sensação de inquietude e agitação hoje. É possível que perturbações de ordem econômica se reflitam na sua rotina profissional. Talvez precise modificar a sua forma de trabalho, principalmente se lida com vendas de produtos ou serviços para se adaptar às exigências do mercado. Por outro lado, se estiver preparado, conseguirá implantar um novo projeto que está encaminhando há algum tempo. Mas dependia de uma conclusão ou até de uma decisão de terceiro. Seja firme para vencer os desafios e conseguir alcançar o tão merecido sucesso. Na relação afetiva, um assunto depende de você para ser resolvido. Alguma treta, algum resquiso, não há demais essa conversa e seja paciente com a pessoa amada. Coloque tudo em ordem. Viva feliz o amor, meu ser de luz. Palpite do dia 216693. A cor é roxa para você de câncer. A compatibilidade amorosa é com escorpião, virgem, gêmeos e ares. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é uma ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral a 24,90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Agora, fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael. 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida, meu ser de luz. Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Destrave a sua vida hoje mesmo. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho